Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, isso é mesa de canto. Ah, mas eu acho isso aqui tão fofo. Não sei onde botar. Onde eu vou achar um parecido com esse, hein? Ah, esse não é parecido. Ah, é. Isso aqui fica meio pra fora. Acho que não tem tampo marrom. Na verdade, tem que combinar com a casa, né? A casa é branca e preta. Deixa eu ver. O tampo branco é esse. Tem que ter um cinza. Ah, esse aqui vai. Será que vai? Ah, isso aqui vai. Acho que tá bom. Ai, que susto, não? Ah, esse aqui parece mais. Vou tirar esse. Vou deixar só assim. A gente faz a festa da querida aqui, ó. Nossa. Não, eu quero esse. A festa da nossa querida. Não, eu quero esse aqui. Chegou duas caixas grandes pra mim. Será que é o uso dos gatos que alguém entregou? Talvez. Já terminou a live? Ela não tá vindo aqui, fofocando comigo. Oxe, menino. Ai, para, pratinhos. Não, cacete. Aqui é a mesa do parabéns. Aqui do lado vai ser essa mesa aqui de coisas. Aqui do lado vai ser aqui. Gente, que sem graça esses lanches, né? Achei bem sem graça esses lanches aqui, galera. Ah! Galera, o negócio de botar bolo. Achei tudo. Vou colocar aqui a pista de dança, que a gente vai ter uma pista de dança. Painel festivo, vou botar aqui, porque ninguém vai entrar na casa, não vou deixar. Tem rosa? Ai, gente, vai ser rosa. E aí, obviamente, tudo vai ser rosa. Ai, gente, que gracinha. Calma, tem dois rosas? Ah, não, é vermelho. Que fofo. Tem esse aqui? Não. Oxe, fez um barulhão aqui. O que é isso? Fiz um toque. Isso é LED só? Só LED. O que é isso aqui? Máquina de fumaça. Calma, não vai dar pro pessoal pegar bebida aqui. Vamos fazer uma festa de arromba pra minha filha. Quero isso, não. Olha esse rosinha. Que graça, gente. Agora a gente termina de construir, né? Opa. Tudo bom? Ai, peraí que eu não... Esqueci, né, galera? Ah, não, eu não quero essa, não. Eu quero outro teto. Eu quero um teto assim, de ladrinho. Hum, 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 hum. Na verdade, eu acho que eu quero com isso aqui, ó. Ah, não. Se eu deixei assim, vai ficar assim. Gente, eu tenho um monte de comida fake. Cadê? Que eu olhava pra essas comidas fake e eu falava... Ai, por que eu tenho isso, meu? Não vou usar pra nada. Vai nessa. É muito mais. E aí, gente, eu tenho um monte de comida e eu falava... Amém? Não vou usar pra nada. E aí? E aí, gente, eu tenho um monte de comida e eu falava. E aí . . . . . . . . É muito louco a sensação de saber que tem um ser humano dentro de você. E eu fico pensando nisso, como que deve ser essa sensação? Tipo assim, meu Deus, tô olhando a minha barriga. Caramba. Como que é isso, sabe? Olha! Vocês viram o vídeo de parto natural no Twitter e eu vi, mano. Achei muita mancada, velho, não cobriram o cu da mulher. Ai, coitada. Mulher lá dando a luz e filmaram o cu da mulher, gente. Tipo, tá, é natural e tal, mas ai, precisa filmar o cu dela, porra. Não precisa, meu, filmar o cu dela. Fiquei com dó. Fiquei com dó. Porque na hora de nascer eles dizem que é pra fazer a força de fazer cocô. Gente, um monte de gente caga quando dá luz. Muita gente caga quando dá luz. Uma tia minha cagou quando lá teve meu primo. É normal mesmo cagar. É normal mesmo cagar. Tchau. 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 Não muda de cor isso? Não. Entendi. Preciso de música, né, aqui fora. Eletrônicos. Gente, e esse radinho aqui? Vamos lá, aniversário da minha filha. Arrumei aqui, né? Depois arrumo. Vamos lá que você vai fazer. Evento. O quê? Ah, estadia. Evento. A festa de aniversário. Sem desafio. Não quero ter desafio, não. Sim, aniversariante. A menina tem que estar em casa, galera. Tá? Vamos esperar a menina chegar. É trancar para todos, menos integrantes da família e permitir acesso a funcionários. E aqui a mesma coisa, né? Tem que ser. Não sei se dá tudo igual, mas é porque eu não quero ninguém entrando na minha casa. Menina, relaxa aí na escola. Ah, é por causa do dente? Ah, faz amizade, então. Ah, perdi a ignorar. Eita, como essa família é muito unida. Olha só. Essa família é muito unida. E também muito unida. Quanto de culinária ela tem? Dez? Brigão por qualquer razão. Dessert. Que a gente tem muitas coisas aqui. Não é nesse, é no outro. Então, receita da vovó. Sobremesas. Tem um monte de bolo. Um monte de bolo lindo. Moon in Stars Cake. Bunny Cake. Unicorn Cake. Que lime pie. Faz uma dessa, por favor. Pra me lembrar de The Sims 3. Ah, caralho. Não vem com essa, não. Você não vai quebrar agora. Eu arrumo você. Não tem problema. Ela vai fazer as comidinhas pro aniversário. Vou acelerar que eu tô com... Menina, por que todo medo você tem medo do escuro? Quer dizer, todo dia. Ela tem amigos? Galera, ela não tem amigos. Vamos fazer aqui, ó. Cochilar no sofá. E você, meu querido, você não vai comer o bagulho, hein? Enquanto isso, ela vai fazer outro bolo. Acho que eu vou fazer o Moon in Stars. Ah, não. Já fiz esse. Birthday Cake. Princess Castle Cake. Ah, não. Ela vai ficar adolescente, né? Moon in Stars. Vai. Deixa eu fazer rápido. Enquanto isso, eu vou organizar. Pera aí. Vai ter só a família, né? Porque... Tá. Tá, vou chamar assim, então. Luna Antonelli, que é a esposa do Carolino. Você, que é marido da mulher que eu conheço, que é a minha família. Saulo, que sou eu. Ela não conhece a própria tia? Gente, ela não conhece a própria tia. Cara, a gente precisa fazer uma reunião de família. A gente não conhece ninguém, gente. Vai começar às sete, galera. Aqui, o que é isso? Convide todas as funções. Aniversariante, pô. Ah, tá. Beleza, festa de aniversário aí, ó. Show. Cadê? Ué, caralho. Tá. Vela de aniversário pra ninguém, né? Agora faz... Princess party bag. Ai, meu Deus. Faz isso. Faz isso. Ah, ela fez. E ela comeu um porra. Ah, seu filho é da puta! Ai, você é muito filho é da puta mesmo, né? Faz cachorro quente aí, seu idiota. Que ódio. Que ódio. Aqui, ó. Termina de comer, né? Não, gente. Eu mandei a menina comer, não. Ai, menina. Arranca essa pôr de se dente, meu. Arranca. Ah, vai. Fecha na piscina. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele vai grelhar outra coisa. Ele fez... Ele vai fazer também... Hamburguerzinho. Grelhar. Por que que tá tão escuro? A música tá... Tá tocando. Cadê? Dançar. Tá, vamos fazer um grupo, então? Formar grupo com todo mundo. Gente, o que ela tá fazendo aqui? Eu não convidei ela. Ah tá, ela não foi chamada. Tudo bem, ela só tava perto. Eu ia falar, eu não tô acreditando nisso. Que ela... Essa vagabunda veio aqui. Tá sem música, gente. Porque tem direito autoral, tá? Bom, se a galera quiser fazer xixi, gente, o problema é todo deles. Porque eles não vão fazer... Ele tá dormindo no aniversário da própria filha. Contemplar a vida. Ah, é chato, chato. Ó, tão com fome. Ai, peraí. Cadê o hambúrguer? Aonde ele botou o hambúrguer, galera? Aqui. Chama pra refeição, todo mundo. Vai. Não coloquei uma pia, gente. Esqueci de botar uma pia aqui. Era pra eu ter botado. Esqueci. Vou limpando aqui enquanto eles dançam ali. Sem música fica muito sem graça, né? Mas... Ai, cacete de agulha. Deixar a geladeirinha aqui. Aqui eu vou colocar uma pia. Tem como ficar sem pia. Gente, vamos... Vamos aqui, ó. Soprar aqui, ó. Sopra. Gente, tá brincando comigo que isso aqui não... Eu tenho que deixar aqui pra dar certo. Assoprar velas, vai. Adolescência, tribulações românticas, shorts de ginástica suados e surtos hormonais lhe aguardam. É melhor apertar os cintos. A vida vai começar a acelerar. Depravação. Amor do mal. Aqui, ó. Rainha do drama. Eu acho rainha do drama legal. Rainha do drama é bacana. Vamos colocar... O que que ela vai gostar de pintar, né? Colocar perfeccionista. E vamos, né, gente? Obviamente. Chamar pra refeição. Vai. Vai todo mundo comer meu baú. Vamos arrumar a nossa querida que a gente nem viu a cara dela. Vou falar o que acontece. Eu não leio os nomes em voz alta. O meu pode. Não ligo. Ainda bem que você avisou. Porque às vezes eu falo o nome da pessoa sem ela querer. Jaquelu, muito obrigada pelos três meses. Manda amor chato. Merda. Ela parece muito o pai dela. Ih, gente. Não coloquei o código do caso. Peraí. Pra eu conseguir colocar os cílios e tudo mais. Eu preciso da... Negócio do caso. A Mata está dedicada ao aniversário da menina e a gente no chat falando sobre a baranga. Copia e cola, Mari. Copia e cola, fofoca. Se você já escreveu. Cadê, minha querida? Meu Deus. Alguém vai pro show da Madonna? Nossa, é verdade. Alguém vai? Olha que mãezona top que ela é, hein? Olha que a cara do pai toda judiada. Peraí que dá pra deixar ela bonita. Meu Deus, a narigão. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse do peitinho salva vidas, tá? Esse aqui do peitinho... Quero ver a diferença desse. Esse tem a dobrinha do olho. Pode ter a dobrinha do olho. Pode ter. Eu permito a dobrinha do olho. Pode ficar tranquilo, gente, que tem salvação, tá? Vocês viram que a polícia fez uma redura na areia e acharam faca assim? A gente tava falando disso. A gente tava falando disso. Muito bizarro. Tá com pintinhas que ela tinha mesmo. Peraí, deixa eu tirar desse e botar aqui, ó. Ai, cacete. Não funciona. Ah, esse muda o formato do olho, gente. Gente, esse esbagulho aqui salva uma vida, viu? O sim vira outro. Ah, o sorrisinho dela. Vamos lá pros cabelos. O que será que combina com você, Caia? Bom, gente, ela vai ser chata, tá? Não sei se vocês estão sabendo, mas ela vai ser insuportável. Esse é o cabelo da mãe, não pode. Ela vai ser chata, mal criada. Acabou a era loira? Ela nunca foi loira. Ela sempre foi morena. A cara do pai, né? Coitada. Olha que cabeçuda que ela é. E aí A cara do pai, né? A cara do pai. Ela vai ser no sujeito. E aí Ela vai ser no sujeito. A cara do pai, né? Ela vai ser no sujeito. A cara do pai. A cara do pai. Ai, gente, desculpa. Eu tenho que diminuir um pouco essa cabeça. Estava me incomodando muito. Eu não sei se dá pra mandar de uma vez, Mari. Porque às vezes a mensagem muito longa, a tweet não deixa. A tweet não, o bot, né? O bot acha que é spam. Nossa, gente, ela melhorou muito, diminuindo a cabeça, né? Esse aqui parece que ela precisa de minoxidil aqui. Mandei aqui, não apareceu, não. Peraí, Mari, eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui o teu nome. Vou ver aqui em mensagens e vou ler. Cadê? Eu tenho uma foca pra contar, senão eu leio os nomes. Eu e meu namorado antes de... Não, eu e meu namorado antes de me conhecer, tava de rolo com uma menina que é da minha escola. Eu não conhecia. Eu e essa menina já não nos bicávamos, porque eu era do terceiro tananã e ela era do tananã. Salas diferentes. A sala era rival nossa, porque eles tinham inveja da gente. Não me pergunte o motivo, porque a gente já se formou e até hoje não sabemos. O nome dela era... Era Chiquinha. O nome dela era Chiquinha, gente. Quando eu conheci meu boy... Fui conhecer os pais deles e foi um churras, que era aniversário do padrasto... Não, não. Foi um churras... Calma aí. Quando eu conheci meu boy... Quando fui conhecer os pais dele, foi um churras que era do padrasto da Chiquinha. Eu não sabia que ela conhecia eles e tals. Enfim, ela descobriu naquele dia que eu namorava meu boy. Gente, vocês não têm noção. No dia, tava um frio da Frozen. Tipo uns 7, 8 graus. A menina ficou de biquíni a festa inteira. Eu juro. Ela queria jogar truco com eles, estando de frente a frente dele. Meu boy, por respeito a mim, ignorou ela num nível de nem conheço. Até porque ele tem amor à vida dele. Depois desse dia, ela começou a infernizar a minha vida na escola. E pior que eu estudava integral o dia todo aturando essa peste. Pelo menos não era da mesma sala. Então, fui perguntar pro meu boy. Eu não sabia do rolo deles. Porque eu não entendia o que tava acontecendo. Até porque eu nunca fiz absolutamente nada pra ela. Ele me disse tudo. Antes de eu e ele se conhecer, tipo um, dois meses antes, eles estavam de rolo. Mas era apenas um rolo, porque ele não gostava dela. Já ela, era um chiclete com ele. Achava que eles eram até casados. Pronto. Agora você pode continuar. Quero saber a história da Chiquinha. Quero saber a história da Chiquinha. Conta tudo. Ela ficou de biquíni o dia inteiro nesse... Nesse frio da porra. Atacante camisa 10, tá? A atacante. Ela tava bem assim pra ela. Pra ele, na real. Olha o que você perdeu. Foi isso, tá? Foi isso. Porque eu acho que se o seu boy tivesse ido na casa da Chiquinha solteiro, ela não faria isso. Eu acho que ela não faria isso. O fogo no cu tava esquentando. Ai, mano. Não sei que cabelo botar na chata. Ó, esse cabelo é de menina chata? Desculpa se alguém aí tem esse cabelo assim, tá? Pronto. Ela tava sem formato aqui. Ela começou a inventar mil... Calma aí que tem, né? A história aí da Chiquinha. Ela começou a inventar mil e uma coisas sobre mim na escola. Mentiras e tal. Inventou até que eu tinha ficado com uma menina na escola enquanto namorava. Várias coisas. Mas eu sempre consegui passar por cima. Eita, molécula! Agora eu tô achando ela bonita, gente. Gente, eu acho que um cabelo com trança combina com adolescente, né? Combina. Vamos colocar um cabelo que tem uma trancinha assim na frente. Vamos colocar um cabelo que tem uma trancinha assim na frente. E pra mim é um cabelo bem... Adolescente. A Caia tem cara de que faz TikTok reclamando da vida. Essa é a Caia, entendeu? Aqui, ó. Continuando a história da Chiquinha. Continuava ignorando ela e tals e postando sempre os presentes do meu boy pra mim. Até que um dia eu fui tomar banho atrasada para a escola e infelizmente acabei esquecendo a aliança. Não me julguem, tenho medo de enferrujar. Nossa, ela olhou tua mão! Ela deve ter ficado... Ela tá sem aliança! Meu Deus, terminou! Com certeza ele terminou com ela. Eu sou muito mais bonita. Que isso? Não, 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 Caia. E ela bem observadora. Vou que eu estava... Falou? Não, viu que eu estava sem. Veio até mim e perguntou qual é o maior deboche do universo. Você e o... E o... Juninho terminaram o apelido que ela inventou pro meu boy. Chavinho! Pode ser? Pode ser Chavinho. Você e o Chavinho terminaram. Nossa! Tirou do cu, né? Tirou do cu a informação. É, porque a gente tá falando da Chiquinha, então é o Chavinho! Que fuxiqueira! Olha, falando por mim, se eu não gostasse... Ai, que blusa bonitinha de gatinho. Se eu não gostasse dela e visse que tivesse terminado, eu nunca ia chegar na ela e falar... Você e o Chavinho terminaram. Eu ia falar assim... Nossa, você viu! Nunca ia chegar na pessoa. Nunca. Gente, isso aqui é um pijama, não é possível? Ela veio falando igual aquelas novelinhas, sabe? Nossa, que pena. Vocês eram tão fofos! Não acredito! Ariel Benjamin, muito obrigada pelos 100 mitos. E muito obrigada pelo sub. Não tinha visto, me perdoa. Combina com ela. Combinou com o cabelinho, essa blusa, esse negócio. Era essa roupa que a Summer usava, era essa. Cadê eu quero saber a fofoca? Boa noite, André! Tudo bom? Puts, achei a roupinha de coraçãozinho fofa. Vai ser essa. Eu só ignorei ela e continuei vivendo a vida. Agora, pra finalizar, ela começou aí com a gente jogar vôlei. Caramba, moleque, lá. Caramba, moleque, lá. Eu e meu grupo da minha sala, ia duas pessoas da sala dela. e ela... Como que é? Não. Eu e o grupo da minha sala. E as duas pessoas da sala dela, ela começou a querer ir ir. Em um dia, o meu boy, nosso amigo, foi comigo. Nisso, ela começou a dar em cima dele na frente de todo mundo. Calma. Do seu boy ou do... Ou do Kiko? Ela começou a dar em cima. Do Chavinho ou do Kiko? Do Chavinho? Não! Não! Se fosse do Kiko, tipo, dane-se, né? Mas do Chavinho. Ela deu em cima do Chavinho, eu não tô acreditando. Oi, Chiquinha. Ela falou que tu me assiste. Mulher, toma vergonha na tua cara. Tanto homem no mundo e tu quer ele? Pelo amor de Deus, o menino não quis ficar com você e você fica correndo atrás dele? Inventando mentira aqui dela? Vai gostar do que fazer, Chiquinha? Eu, hein? Pessoas que me assistem têm que ser legal, hein? Senão a gente dá ban. Vou dar ban em você, hein? Fica esperta. Fica ligeira. Acorda, Chiquinha. Mas eu descobri uma coisa. Essa praga tinha começado a mandar mensagem pro Kiko... Ela realmente usou o nome. Pro Kiko pra saber a informação da gente. E o Kiko passava? É a cara do Kiko mesmo, né? Ah, tá. O Kiko bloqueou ela um dia depois. Ainda bem que o Kiko contou pra você, hein? Ainda bem que o Kiko contou pra... O Kiko contou pra você. Kiko lenda fiel. O Kiko, assim... Não vou trair o Chaves e ela. Ele odiava ela porque ela era insuportável. Aí, menina, nem... Aí, Chiquinha. Nem o Kiko, meu. Eu não me... Não se misture com essa gentalha. O Kiko não se misturou com a gentalha, gente. Olha aí. Eu pegava a bola quadrada do Kiko que dava na cara dela. Ai, gente. O que que tá virando essa história? Tá muito bom isso. Enquanto a gente faz uma adolescente. Muito bom. Combina. Os assuntos, né? Aconteceu isso quando ela era adolescente. O que que é isso aqui? Ah, muda o olho. Ah, não. Isso aqui não adianta eu colocar. Eu queria... Qual que é o nome? É... Iluminador. Ah, não. Não tem... Ah, não. Tá aqui. É o Kiko, Chavinho. Somos grudados. Ele e meu namorado... Ele é o namorado do meu namorado. Ah, aconteceu tudo ano passado, moleque. Só que veio encerrar de vez semana passada. Que foi quando ela deu em cima do Chavinho. Qual que era o nome daquela personagem que o Chaves gostava? Qual que era o nome? Aquela que morava naquela escadinha? Qual que era o nome que vai ser o nome dela? Eu sei que eu já falei o nome dela aqui. Pops? Era Pops mesmo? Patti. Eu acho que era Patti. Não era Patti? Patti? Patti Chaves. Que era uma bem bonitinha. Era Patti. Era Patti. Bom... Ela é a Patti. Então, sobre o vôlei. Estávamos jogando normalmente até que ela começou a me marcar. Até conseguir acertar meu rosto. A Chiquinha tinha inveja da Patti mesmo. Não, não era Pops não, gente. Era a Patti. Era a Patti. A Pops. Ela é uma fanha, não era? Ele não gostava da fanha. Ele gostava da Patti. Quem é a Chiquinha? A Chiquinha é a menina invejosa e a Patti é você. A Patti é você. Porque o Chaves gosta da Patti. E a Chiquinha gosta do Chaves, entendeu? Então, ela acertou a Tocabeca, molécula. Ela passou o Lip Tint da Benefit, gente. A Pops era a que a Dona Florinda fazia. Sim. O Nhonho ainda não apareceu. Vamos ver. Vamos ver se ele vai aparecer na história. Se tiver mais um personagem, vai ser ele. Eu sou cabeça quente e fui brigar. Mas estava todo mundo lá. E o Chaves, né? Me segurou para não fazer nada. Mas eu comecei a marcar também e fiz pior. Acertei logo três vezes. Sabe por que você acertou três vezes? Porque você é boa. Porque nem se eu quisesse, eu acertava de propósito. É porque você é boa. Tenho orgulho, tá? Falta o seu Magruga. Seu Magruga, não. Seu Madruga e a Bruxa do 71. Não, aí tem que ter mais personagem na história, entendeu? Ainda não apareceu. Se apareceu, a gente vai botar. Ela não tem o olhinho da Demi Lovato? Ela tem um olhinho de Demi Lovato. Jogo dez a oito. Não, calma. Jogo... Ah, tá. Jogo dez de os oito anos. Tenho dezenove. Ah, aí, ó. Ela é boa. Vão tudo para Acapulco. Já, já. Não. Já, já. A Chiquinha vai descobrir que eles vão para Acapulco. E vai querer ir também. Ficar de biquíni. No frio. Amanda, muito obrigada pelos cembitos. Boa noite, Maite. Passando para te falar que você é uma mulher maravilhosa. Te admiro tanto. Assisto você demais no YouTube. Tem muito tempo. Você me passa uma paz e me anima demais nos meus dias mais tristes. Muito obrigada, meu amorzão. É fico real. É real, Ariel. Essa fofoca. Eu só falei outros nomes porque ela pediu. Para não citar o nome das pessoas envolvidas tirando o dela. O dela eu podia falar. Tanto que eu falei. Mas aí, para ficar legal e engraçadinho na nossa história, eu falei que ela era a Poppies. Pior que está tão bonitinho os cílios dela que eu não quero botar um breguetes. Aqui, gente. Ela vai ser assim. Essa é a caia chata. Insuportável. Que linda essa roupa, meu amor. Ficou uma graça em você. Então, a gente tem que fazer ela ser chata. Eu nunca consigo fazer os personagens serem chatos. Então, vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar a fazer ela ser chata. Porque se depender de mim, ela vai ser boazinha com todo mundo e não sei o quê. Ah, esse vestido é bonitinho. Oxi. A gente vai fazer ela ser patricinha, gente? Ela vai ser o quê? Líder de torcírio, escambau. Deixa eu ver. Ela ficou com tanto ódio que levantou do chão e gritou. Só faz isso porque sabe que eu sou o melhor e que se bobear, ele volta pra mim. Oi? A Dudica falou eu deitava lá na porrada. O cabelo da caia combina com liso? Ah, eu gostei tanto desse. Mas vamos dar uma olhadinha em outros cabelos, então. O que você fez, Paty? Pra não citar nome, você tá dando cor de nome de Chaves. Tudo Chaves. Eu não aguentei e voei nela. Resumindo, eu ganhei, deixei ela com o olho roxo e saí só com os arroinhões. Marissa, desceu uma porrada mesmo. Semana passada? Crianças, não façam isso, tá? Não é legal. Tá? Não façam isso. Ela é maior de idade, ok? Então, prefiro não falar o que eu acho disso. Ela é de puxão de cabelo. Eu já aprendi com a minha mãe, sem cabelo. Paty, você então é igualzinha à minha melhor amiga Bela. Vou contar essa história aqui. Eu vou contar essa história aqui, galera. Eu não vou dar muito detalhe, mas... Quando a Bela veio pro Brasil, eu fiquei na casa dela. E a Bela saiu na porrada com uma pessoa. Ela saiu na porrada com uma pessoa. Eu não tô brincando. Eu não tava esperando. Ela começou a discutir com essa pessoa. Eu tava sentada na cama dela. E ela tava na porta do quarto da pessoa falando... Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, de boa. Porque essa pessoa tinha pegado umas coisas da Bela. Você vai me devolver? E a pessoa... Eu não vou devolver. As minhas coisas. Aí a Bela... É minhas coisas, não é sua. Eu vou pegar. Você não vai pegar. Na hora, eu tava falando com ela. Eu falei, meu, acho que vai rolar treta aqui. Mas a treta que eu tava pensando era bate-boca. Menina, do nada, a Bela entrou no quarto e começou a catar as coisas dela. E aí eu só tava assim... Ai, meu Deus, vai ser gritaria. Eu só tava pensando... Ih, não vai dar bom isso, não. Menina, do nada, eu escutei um silêncio. Um silêncio. Eu escutava assim, ó. Mas eu não me toquei. Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí a mãe da Bela... Chegou assim, andando bem devagarinho. Porque ela já é mais velha, né? Aí do nada, ela começou a gritar, a mãe da Bela, chamando o pai da Bela, chamando ele pelo nome. Aí na hora eu levantei e fui ver, né? Na hora que eu cheguei lá, tava a Bela de um lado, a mãe no meio e a menina do outro lado. Mas, gente, não tava assim... Ah, que não sei o quê. Tava assim, ó. Gente... A mãe da Bela tava tentando separar. A Bela estava com o braço desse... Tipo, a mãe dela aqui. Ela não queria acertar a mãe, então ela colocou o braço pra não acertar a mãe. Tava com a menina... Com o cabelo da menina na mão e ela tava dando um soco na cara da menina. E eu olhando assim, ó. E a menina... O que que a menina... Sabe o que aconteceu? A Bela tava lá pegando as coisas dela. Ela estava de costas pra menina. A menina levantou da cama e deu um soco na nuca da Bela, velho. Aqui, ó. Ela deu um... Nas costas da Bela. A Bela disse que já virou no soco. Só que a menina pegou a Bela pelo cabelo. Mas a Bela não é menina de... É irmã da Bela? Não, não é irmã. Mas é da família, mas não é irmã. Não é muito próxima. Elas nunca se bicaram. É... Ela catou a Bela pelo cabelo. Só que a Bela não é de bater... Puxando o cabelo. A Bela é de soco. Aí a Bela... Na hora que ela pegou o cabelo dela e puxou, a Bela pegou o cabelo da menina e puxou mais pra baixo. Aí a menina soltou. Aí nessa, ela começou a dar soco na cara da menina. E aí eu cheguei lá e eu falei... Eita, caralho! Aí eu... Calma, 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 calma. Gente, sabe como eu separei? Bem de leve, assim, ó. Calma, 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 calma. A Bela... Ai, gente, que horror falar isso. Eu deixei a Bela bater... É porque, gente... Essa pessoa, ela pegava as coisas da Bela há muito tempo, já. E eu já sabia que a Bela ficava com raiva. E, cara, eu falei assim, ah, velho... Quem sou eu pra ficar, sabe? Falando que a Bela tem que fazer ou não. Aí tá, eu fui separando assim... Aí separou. Separou. Só que aí a menina... Ficava assim... Bate na minha cara. E ela já tinha apanhado muito, gente. Ela bate na minha cara. Ela ficava falando assim. Aí a Bela falava... Olha que retardada. A Bela... Olha que ela tá falando. Apanhou pra caramba e tá pedindo pra eu bater mais? Aí a gente só ficava... Calma, gente. E eu tava com muita dó da mãe da Bela, né? Que ela tava super preocupada. Daí... A menina foi bater na Bela de novo. E quem começou sempre era a menina. A Bela nunca ia pra cima. A Bela se defendia. A menina foi pra cima da Bela, só que ela sem querer acertou a mãe da Bela. Gente, eu vi ódio no olhar da Bela. A Bela virou pra gente e falou... Ela bateu na minha mãe! Ela virou o Hulk, velho! E aí ela foi pra cima da menina pra amassar a cara da menina. A menina ia ficar igual aquela boneca que tem um meme. Que a cabeça tava afundada. A menina ia ficar aquilo. Porque a Bela é muito forte, gente. Vocês não tão entendendo. Aí, cara... Eu vi que a Bela ia amassar a menina. Aí eu falei... Não, cara... Agora eu tenho que separar, né? Porque, tipo... Tá... Deu um soco ali, um puxão de cabelo. Mas... Ela vai matar a menina, né? Porque ela bateu na mãe dela sem querer. Aí eu fui separar, velho. A Bela... Ela me deu... Eu tava... Não, Bela! Aí eu fui, tipo... Segurar ela mesmo. Aí a Bela olhou pra minha cara. Ela não tava me vendo. Bizarro. Ela não tava me vendo. Ela olhou pra mim... E... E... E parecia que ela tava olhando nada. Tipo... Ela tava com muito ódio. Ela não tava me olhando. E aí ela falou... Me solta! E, gente... Ela fez assim. Eu saí voando. Aí eu bati na parede. Ai! Não é fique. É verdade, tá? Aí eu... Ai! Eu caí assim. Eu bati na parede. E aí... A menina começou a tremer. Parecia um pincher. Porque ela viu que a Bela ia matar ela ali. Aí ela começou a tremer assim. Aí a irmã da menina chegou e... Calma, calma, calma. Entrou na frente. E com dó da mãe da Bela... Com dó... Gente, eu tava com muita dó. Eu só tava separando por causa da mãe da Bela. Aí a menina... Começou a tremer, tremer. Você que nem aquelas meninas segurando os braques na escola. Gabriel, olha pra mim! Só eu! Só eu! Calma, hein! Não, minha filha! Não! Eu tentei separar, sair voando, filho! Eu falei... Bela, tu é o Hulk? Você é o Hulk? O namorado da Bela, ele é lutador profissional. De kickbox. No dia seguinte, ela ligou por vídeo pra ele. E eu falei... Posso falar com ele rapidinho? A dela pode. Daí eu falei... O Max, que ele é coreano, né? Ele mora lá na Coreia com ela. Eu falei... Max, achei tua nova campeã aqui, viu? A bicha é bom de soco! Aí eu contei pra ele o que ela fez. E ele ficava rindo. Nossa, sério! Aí, depois disso, a Bela ficou muito... Tipo, a gente separou, tal. Aí a mãe da Bela foi conversar com ela, falando... Gente, não pode fazer isso, muito feio. Você... É que sim, a Bela só bateu nele porque a Bela apanhou, né? Ela levou um soco na nuca. É muito perigoso, gente, o soco na nuca. É... A Bela bateu nela porque ela bateu nela primeiro. Porque a Bela não ia bater. É... Aí a Bela tava chorando, muito estressada, muito nervosa. E aí o pessoal... Não precisa disso. Por que você foi bater nela? Aí eu... Não, gente! Não é assim também! Ai, gente! Olha, me desculpa. As minhas amigas nunca estão erradas, tá? Nunca estão. A mãe da Bela falando... Você não devia ter feito isso. Eu falei assim... Mas vocês... Imagina a situação. Eu em pé, a Bela na cama, sentada, eu dando água pra ela, abraçando ela assim. E a mãe dela falando... Você não devia ter feito isso. Eu falei assim... Mas vocês têm que entender a Bela, né, gente? Eu tinha chegado naquele dia lá, gente. Era o primeiro dia que eu tava lá. Vocês têm que entender a Bela, né, gente? Ela tá cansada das coisas dela serem roubadas. Ela se estressou. E outra, ela bateu nela primeiro. Gente, um soco na nuca é muito perigoso. Eu entendo ela. Não! Não! Não é assim também! E a Bela... E eu abraçando a Bela... Não é assim! Eu falo, gente... Minha melhor amiga pode sair no soco. Ela tá certa. E nesse caso, ela tava mesmo, né? Porque ela... Ela apanhou primeiro. Ela não bateu. Ela apanhou. Aí ela foi pra cima. Ninguém aqui tem sangue de barata, não. Mas enfim. Enfim, gente... É... Foi logo no primeiro dia que eu cheguei lá, cara. A jogada na parede... Mano, eu juro. A jogada na parede... Não, e detalhe... Na porta da menina tinha uma tranca. Eu fui passar lá depois de ter caído, porque eu fiquei meio assim. Rasguei a porra do meu braço na... Na... Na tranca da menina. Eu falei, ah, puta... Puta merda, meu. Eu só me machuco nessa merda. Eu lembro. Ela passou voando aqui na janela de casa. Assim... Juro, gente. A Bela é... O Hulk. É a Hulk mulher. Eu tava meio assim de contar, gente. Porque foi uma treta, né? E aí eu... Eu tava meio assim. Mas já passou, né? Faz um tempo. É... Eu contei pra minha mãe, já. No dia seguinte eu contei pra Bolinho, porque... Não, e sabe o que foi engraçado? A Bela ficou por uma hora muito estressada e chorando, assim, com ódio. Gente, eu juro. Depois dessa uma hora, a gente falava disso dando risada. A Bela ria muito. A gente teve crise de riso, lembrando. E contando exatamente. Tipo, passando de novo os detalhes e tudo mais. Ai, gente. Sério. Você disse que não ia contar detalhe. Mas contou isso. Contei tudo, gente. Eu falei que eu não queria dar detalhe da... Dos parentes, quem era, né? Pra não ficar expondo também. Ai, gente. Mas o que foi engraçado foi depois, né? Depois a gente riu muito. Ela riu muito de eu falando que eu saí voando. E, cara, eu saí voando mesmo. Não é meme, não. Ela me jogou longe, mano. Vê se a Bela faz aula virtual de luta. Juro. A gente ficou rindo. Ai, nossa. Ai, nossa. Eu lembrei de um negócio. No dia seguinte, a gente foi no mercado. Tanto que eu filmei a gente levando o carrinho. Não sei se vocês vão lembrar desses stories. Mas tem stories que é a gente levando o carrinho de compra. E eu falando assim. Ai, quando duas pessoas fazem o trabalho de uma. Assim, eu filmei a gente. Nesse dia, a gente ia indo no mercado rapidinho pra pegar alguma coisa. Eu acho que eu ia fazer alguma comida. Eu não lembro o quê. E aí, a gente comprou pouca coisinha. E aí, quando a gente voltou pro carro, o pai da Bela tava puto. O pai da Bela tava puto. Falando assim. Ai, meu cara aqui foi uma folgada, não sei o quê. Lembrando que um dia antes, ele tinha visto toda aquela treta. E falando. Gente, pra que isso? Não sei o quê. Não pode brigar. Lembrando disso. Aí, a gente chegou no carro. Mas o que aconteceu? Por que você tá bravo? Ah, eu parei o carro aqui pra vocês. Ele parou na frente da porta. A gente desceu. E depois ele parou o carro. Então, a gente não viu ele parando o carro. Ah, porque eu fui aqui. Parar o carro na vaga de idoso. Aí, na hora que eu parei, um cara queria manobrar. E falou assim pra mim. Tira o carro daí. Que eu quero sair. Só que assim. Quando ele foi falar isso. O pai da Bela tava no banco do motorista. E o cara tava falando do lado de fora. E ele não ouviu. Aí, ele abriu a porta do lado do passageiro. E falou. O que, amigo? O que você falou? Aí, ele falou. De novo. Sai com o carro que eu quero manobrar. Quem mandou? Quem mandou você parar aí? Aí, ele falou. Eu não vou sair daqui, não. O que o cara fez? O cara chutou. Chutou a porta do pai da Bela. Chutou. Acho que chutou. Ou bateu forte. Mas, assim. Ele empurrou com tudo a porta dele. Sim. Com tudo. Aí, o pai da Bela saiu no carro. Porque o cara, quando ele foi falar isso. Ele abriu a porta dele. Pra falar. Falou porta com porta. Depois, ele voltou. Fechou a porta dele. E foi sair com o carro. O pai da Bela saiu do carro. Puto. E deu um soco no cara. Dentro do carro. Não foi na cara. Foi um soco, tipo assim. Nessa região. Mas, ele disse que ele foi. E falou. Você tá louco? E socou o cara. Aí, o cara foi rapidinho embora. Foi rapidinho embora. Aí, a gente chegou lá. A gente chegou lá. E ele tava puto. E ele contou essa história. Aí, a Bela falou. Nossa. Porque ontem, quando eu briguei. Você. Não. Não pode brigar. E hoje, você sai num soco com o cara no estacionamento. O que é isso? Ai, gente. A gente riu tanto. Aí, depois. A Bela lembrou de uma outra história. Que a mãe dela. Que a mãe dela. Ai, eu tô rindo de novo. Tô chorando de rir. Que a mãe dela brigou com uma pessoa na feira. Ela tava na feira com a irmã dela. E tinha uma véia lá enchendo o saco. E a mãe da Bela queria sair na mão com a véia. E aí, a Bela lembrou disso depois. Aí, depois. Ela falou. Mãe, você ficou falando que eu não podia brigar. E você esqueceu que você quase saiu na mão com a véia na feira. Aí, a mãe dela começou a rir. Porque ela esqueceu desse detalhe. Ela esqueceu desse detalhe. Ai, gente. Nossa. Mas o quanto eu ri. Depois, eu vou mandar pra Bela. A minutagem dessa história aqui. Pra ela ler. Pra ela ver quando ela tiver de boa. A Bela não é adotada. Confirmado. Confirmadíssimo. Juro, gente. A Bela. Ela. Olha. Juro. Depois que eu vi ela brigando. Eu falei. Me ensina. A menina, gente. Dá soco. Por isso que eu lembrei. Quando a Pathy. Aí no chat. A Pathy. Namorada do Chavin. Ela falou. Que saiu na mão. E que ela não é de puxar cabelo. A primeira coisa que eu lembrei foi da Bela. Porque a Bela falou. Essa menina não sabe brigar. Ela puxa cabelo e dá tapa. Eu já vou logo no soco. E o pior. A pessoa que ela desceu a porrada. Tinha acabado de fazer um piercing aqui. Acabado de fazer. E a Bela desceu a porrada no piercing. Ai, gente. Juro. A Bela é a fera. Ai, mano. Olha. Pra quem quiser saber o Instagram da Bela. Ver ela. Ela mora na Coreia do Sul, tá? E às vezes ela... Escrevi Pathy no... Boogê. Escrevi Pathy no Instagram. O nome dela no Instagram é Bela, com dois L's. Pierini. Pierini. Bela Pierini. E ela faz alguns conteúdos lá na Coreia e tudo mais. Deixa eu mandar um áudio pra ela. Bela, eu acabei de contar na live. Quando eu fui aí e rolou aquela treta toda. Eu não falei quem era a pessoa, né? Que rolou a treta. Mas eu contei da treta que você saiu no soco. E aí, eu acabei lembrando que seu pai também saiu no soco no estacionamento. E aí, eu lembrei que a sua mãe queria bater na véia do... Na véia do... Do... Da feira. E aí, tá todo mundo dando risada aqui. E aí, depois eu vou te mandar a minutagem que tá aqui na Twitch. Pra você ver eu contando e ver o comentário do pessoal. Porque todo mundo adorou sua história. E falou assim, realmente a Bela não é adotada. Pelo seu histórico familiar. Ai, muito bom. Ai, gente. Eu morro de saudade dela. A Bela é incrível, gente. Incrível. Ai, gente. Eu amo muito a Bela. A Bela é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. E depois dessa treta toda, vocês podem ter uma noção de como é a Bela. Eu nunca tinha visto a Bela brigar, nem nada. Mas foi porque ela apanhou, né? Ela não vai ficar apanhando também, né? Ai, gente. Mas, sério. Não dá. Eu amo muito essa mulher. Eu acho essa roupa uma gracinha. Ai, mas as tetas ficam tão pra fora. Gente, foi só falar. A Chiquinha acabou de mandar mensagem pro meu boy aqui pelo Insta da mãe dela. Não acredito. Não. O que que ela falou? Ai, ela tá vendo a live. A Bela é tão fofinha, nem parece que briga. É, porque tu não viu a visão que eu tive. Você tá maluco. Ela não briga só, não. A Bela não briga. Ela desce a porrada. Ela desce a porrada. A Bela, não briga, não. A Bela, meu Deus. Ninguém quer se meter com ela, não. Vamos colocar uma legging. Um shortinho. Não, mentira. Deixa eu ver a blusa primeiro. Eu gosto de usar CP nas roupas. Eu não costumo ficar usando roupa do jogo, não. Porque eu gosto de usar CP. Hoje em dia ela sumiu, mas não duvido dela brotar do nada. Aliás, meu boy, ano passado, falou que quando ele queria parar de ficar com ela, ela falou pra mãe dela fazer ele voltar. Ele falou que a mãe da menina ficava falando que ele precisava namorar e que minha filha, ou quer dizer, e que a filha dela era a mulher perfeita pra ele. Ela mandou mensagem fingindo ser a mãe dela. Vou enviar aqui a mensagem por escrito. Chocada. Amanda, muito obrigada por mais 100 bitos. Muito obrigada. Menina, você mandou um monte de coisa? Muito obrigada pelo sub também que você deu e pela do Neite. Eu não tinha visto, me perdoa. Já que são salões de fofoca, a Chiquinha, que era ex do meu Chaves, manda mensagem com fotos de uma camiseta que ela guardou dele. Lembrando que ela já namora outro há anos e eu sou casada com o meu Chaves. O Chaves bloqueou ela. Amanda! Quer dizer, parte 2! Parte 2! Meu Deus! Manda pro marido dela. Namorado? Sei lá. Manda! Fala, tu vai mandar mensagem pro meu Chaves? Pois eu vou mandar mensagem pro seu Kiko. Manda pro boy dela! Manda! Manda! Peraí que eu tive que mexer aqui no... Qual o nome disso? OBS? Quero muito ver o que a Pathy vai falar. Que a Chiquinha... Eu ia falar que a Chaves. É incrível como essa história ficou 10 vezes melhor quando a gente falou do Chaves, né? São várias estampas? Ah não, só tem... Ai, eu amei essa! Eu amei essa, vai ser essa. Nossa, tadinho do Alan que vai correr amanhã. Amanhã eu não tenho nada. Ai, que delícia. Nada não, né? Amanhã, gente, abriu aqui em São Paulo um lugar que faz... Não sei se vocês já viram, aquele spa... Um spa de cabeça, de cabelo, não sei. Que a pessoa fica... Deixa uma aguinha no seu cabelo, daí ela faz massagem lavando o seu cabelo, faz uma hidratação. Aí faz massagem no seu rosto, no corpo. Aí eu combinei com a minha mãe de ir lá faz um mês que a gente tá marcado, porque esse lugar é novo e tá lotado sempre. Aí a gente vai lá amanhã de manhã, eu tô ansiosa. A mensagem que ela mandou. Oi, Chaves, tudo bem? Tudo bem? Aqui a mãe da Chiquinha. Querido, você viu porque aconteceu com o meu bebê na semana passada? Como você pode estar com... Como você pode estar com essa morena? A Chiquinha. Tá aqui machucada e é tudo culpa dessa menina. Toma cuidado, por favor. Aliás, avisa o Kiko que ele vai ficar sozinho, já que ela te proíbe de viver. Gente, a Chiquinha não vale nada. E se a mãe dela escreveu isso, a mãe dela vale menos ainda, que concorda com a loucura da filha. Pelo amor de Deus, tem que falar assim, filha, ele namora, larga ele, ele não te quer, porque você quer se humilhar por alguém que não quer você. Seja madura. Queira alguém que te quer. Não alguém que não te quer. Você precisa de uma mulher mais calma e que saiba viver. Olha para a Chiquinha aqui. Estuda e tem um emprego decente, mas a escolha é sua. Só não diga que não te avisei. Beijo. Chavinho. Aqui, que deixou claro que foi a Chiquinha. Mário, eu também não reparei que eu falei o nome sem querer. Foi muito sem querer. Eu acho que o pessoal do YouTube nem vai estar ligando, gente, que eu estou fazendo a boneca há 25 anos, porque a gente está fofocando, né? E está legal. Deixa eu ver, a Bela deve estar dormindo. Ai, mensagem da Pathy número 2. Que mandou 100 bits. Muito obrigada. Quer saber mais? O meu Chaves, na época que namoravam, assinou um contrato dela, da facul dela, como segundo no crédito e tal. E recentemente ele recebeu mensagem do Serasa que ela estava devendo 30 mil. Mas supostamente ela disse para ele que estava recorrendo. Mas eu duvido. E a Chiquinha e a mãe dela são super... E o seu Madruga. E o pai dela, o seu Madruga, são super inconvenientes. E o seu Madruga dela já mandou mensagem perguntando como que o meu casamento com o Chaves estava. Meu Deus, Pathy 2. Meu Deus. Já me perdi com o elenco. Precisamos de uma live só com fofoca? Concordo. Concordo. Adorei essa roupa aqui, ó. De Dona Morte. Ah não, esse pijama aqui já estou usando, né? Vou usar esse então. Ah não, esse não. Vou usar esse aqui. Hum... Vou usar esse azul. Não seja uma Chiquinha, gente. Não seja uma Chiquinha. Queira quem te quer. Se a pessoa não te quer, dane-se a pessoa. Entendeu? Se a pessoa não te quer, não sofra. Eu sei, às vezes é difícil, né? Mas faça o melhor pra você. Fica com quem te quer. Com quem gosta de você. Entendeu? Essa é pra todas as Chiquinhas. Se a pessoa não te quer, não adianta você fazer de tudo. A pessoa não vai querer. A pessoa gosta de outra pessoa. Entendeu? O Chaves não gosta. É só você assistir Chaves, gente. O Chaves não gosta da Chiquinha. A Chiquinha gosta dele. Ele ficou com a Chiquinha? Não sei porque eu não assisti todos os episódios, mas creio que não. Mamã, continuando. Ai, gente. Eu tô falando que eu não vou falar o nome da Pathy número 2, mas aparece na tela, né? Enfim, a Amanda tá contando a fofoca. Continuando, a Chiquinha teve uma época que veio pedir conselho de relacionamento pro meu Chaves e ficou falando que ele foi o melhor relacionamento dela e mandava mensagem sempre a vai cagar no mato. Para, garota. Pelo amor de Deus. Pra quê ficar falando isso pro seu boy? Ai, que preguiça. Eu botei essa roupa aqui nela, né? Eu acho que foi essa aqui. Ah, tá. Ai, que preguiça que eu tenho. Eu tenho preguiça que essas meninas ficam se humilhando, mano. Isso pra mim é se humilhar, porque o cara lê a mensagem e fica assim. Que merda. Foda-se, sabe? Ah, essa aqui tá fofa. Tem essa também, hein? Menos 80. Ah não, essa aqui não dá, não. Ixi, esqueci co... Ah, era isso aqui. Eu tenho uma fofoca. Bora, Ariel. Ariel, está tudo bem? Não consigo entender. Como um povo que faz coisas tão maravilhosas, possa ser tão mal. Hoje eu tenho uma poção de coisas lindas nessa coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso. Tudo que eu tenho é maravilhoso. Por isso eu posso dizer. Sim, tenho quase tudo. Essas coisas humanas são úteis. Mas pra mim são bonitas demais. Para o povo do mar, são inúteis. Mas pra mim ainda é pouco. Quero mais. Qual o melhor parque da Disney pra ti? Os de Orlando. O meu favorito é o Animal Kingdom. Ai, é muito bom o Animal Kingdom, gente. Tudo tão lindo, tão gostosa a comida lá. Tudo é bom. Ai, atualizar vocês no futuro, por favor. Por favor. Nos atualize. A gente adora uma fofoquinha. Uma menina na escola me odiava porque o moleque que ela gostava era apaixonado em mim, mas eu namorava. Ou seja, nem com ele você ficou. Gente, eu nunca esqueço. Quando eu tava na escola, eu já contei isso 500 vezes, né? Mas tudo bem, vou contar 501. Quando eu tava na escola, eu tinha acabado de voltar pra essa escola. Eu tinha mudado de escola, reprovei e voltei pra antiga. Então, eu tava com o povo um ano mais novo. Aí, quando eu voltei pra essa escola, tinha umas meninas, três meninas novas na escola. E aí, logo na primeira semana, uma delas ficou com o boizinho mais bonitinho da sala. Você que sabe qual é o caso? Todo mundo já ficou com esse menininho. Anos depois, eu também fiquei com esse menininho. Então, tipo assim, todo mundo ficou com ele. Mas ele era o mais bonitinho da sala. Aí, na primeira semana que ela ficou com ele, todas as meninas começaram a odiar ela. Do nada. Foi porque ela ficou com ele, na primeira semana. E eu ainda escutei uma delas falar. Acabou de chegar e já que é sentar na janela. Tipo, gente, que isso? Que isso, sabe? Mas, enfim, gente. Aí, eu achei meio doido o pessoal ficar contra ela porque ela ficou com o menino. Só que, assim, gente, passou alguns anos, eu descobri que ela não valia muito, não. Ela era bem... Bem safadinha. De, tipo, todos os meninos que namoravam, ela ia lá e ficava. Tudo bem, os meninos não valiam nada. Só que ela fez isso com o meu irmão também, né? Porque o meu irmão gostou dela, começou a namorar e ela traiu o meu irmão, entendeu? Então, assim... Ai, ai. Então, aí eu vi que a menina realmente não valia nada, entendeu? Mas, assim, mesmo a menina não valendo nada, mesmo assim, não é motivo ela ter ficado com um menino... Na primeira semana da escola, as meninas ficarem com ciúme, entendeu? Não é motivo, coisa idiota. E aí, eu era a única amiga dela. Aí, ela namora o meu irmão e faz o quê? Trai ele. Sabe como eu descobri que ela traiu? Porque eu fui pra escola e ela tava de cachecol e manga comprida e estava um calor da porra. E aí, eu falei... Por que você não tira dela? Não, não, eu tô com frio. Eu fiquei... Tá, né? Não dei a mínima. Achei estranho, mas não dei a mínima. Aí, uma outra amiga nossa falou assim... Ontem você faltou, né? Eu falei... É, ela falou... Não fala o que eu te falei. Mas a Chiquinha... A Chiquinha... É... O Ionho veio buscar a Chiquinha... Um menino... Vou falar assim... Um menino que eu não sei quem é... Que a gente vai chamar de Ionho... Veio buscar a Chiquinha ontem na escola e eles foram embora de mão dada. Mas não fala o que eu falei. Aí, eu falei... Está zoando. Aí, ela... É... E sabe por que ela tá de... De cachecol hoje? Aí, eu... Por quê? Porque ela tá com um chupão no pescoço. Eu falei... Mas não conta pro seu irmão. Daí, eu falei assim... Você tá zoando, né? Como assim? Eu não vou contar pro meu irmão. Cheguei em casa... A gente não tinha celular naquela época. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu contei... Fui... Mãe! Cadê o Matheus? Meu irmão. Ah, tô tomando banho. Aí, eu cheguei na porta do banheiro. Matheus! A Chiquinha tá com um chupão no pescoço. Que outro Ionho foi buscar ela na escola? Falei mesmo. Ele ficou bem chateado. Mas aí, ele terminou com ela. Primeira coisa que eu fiz, gente, foi falar pra ele. Primeira! Não perdi tempo! Primeira coisa que eu falei. Amanda, muito obrigada por mais 100 bitos. Falando do meu Chaves, ele é doido no seu Chaves. Desde novinho. Estamos casadinhos há quatro anos, graças a Deus. E ele acordou pra vida e viu que a Chiquinha, a família, era só encrenca. A mãe da Chiquinha continua marcando o Chaves em fotos de uns seis, sete anos atrás de quando eles estavam juntos. E meu Chaves contou que quando saia com eles, ele que pagava tudo, porque eles eram endividados. Oxi! Eu, hein? Eu tenho um namorado chamado Chaves. Então, Ariel, aqui a gente não fala o nome, só sem querer. Chamado Chaves. Mas eu o chamo de Chavinho. Nosso relacionamento tava ótimo. Até entrar uma menina, que eu não vou citar o nome, Chiquinha. A gente sabe que é Chiquinha, Ariel. Pois o nome muito específico começou a dar em cima do Chavinho. Eu tenho que me concentrar pra não falar. E eu sempre tinha pesadelo de ser substituída, porque a bunda dela é bonita. Até que realmente aconteceu. Ele me trocou e deu um tempo. Até que hoje, mesmo o... Hoje mesmo, o Chavinho me chamou pra conversar num canto da escola, falando que ia voltar comigo. Mas só se eu aceitasse um relacionamento poligâmico. Ariel, pelo amor de Deus! Fala assim, Chavinho, e pia Chiquinha no seu cu! Seu bosta! Seu filho da puta! Ele trocou a pessoa só porque a bunda é bonita? Eu acho que era uma insegurança dela, entendeu? Era uma insegurança dela, tipo, putz, ela tem a bunda bonita, tals. Entendeu? Não acha que foi por isso. Se foi por isso, pelo amor de Deus! Chaves, vai se fuder! Ariel, não volte com esse cara. Não se humilhe, tá? Não se humilhe. Tipo assim, ah, eu gosto muito dele. Foda-se ele! Ele não ligou pra você! Ele não ligou pra você quando ele terminou com você e foi correndo pra outro. Ele não pensou em você em nenhum momento. Por que você agora tem que pensar nele quando for... Ah, vai se fuder! Arranja outro! Aliás, tem um monte de homem no mundo, um monte de mulher, um monte de meninas, tá? Tem um monte de gente que você vai conhecer nessa vida, tá? Ah, bunda bonita na insegurança, eu pensei que esse fudido tinha falado isso. Não sei também, né, Subi? Não sei. Ela vai ter que... Vai ter que confirmar pra gente. Amanda, muito obrigada por mais 100 bitos! E o meu Chaves veio do morro, começou a ganhar bem porque ele se esforçava no serviço na área dele. E ela supostamente morava no bairro mais caro da cidade deles. Ei, Chiquinha, mas a Chiquinha é filha do Seu Madruga. O Seu Madruga tá desempregado, entendeu? Adoro que o Subi tá em todas as fofocas. O Subi adora uma fofoquinha! O Subi é igual a gente, você acha? Não é porque ele fica mais quietinho que ele não tá antenado aqui nos babado. O Subi gosta de fofoca tanto quanto a gente. O Chaves acabou de me mandar DM. Eu não sei o que respondo. Ariel, não responde. Depende do que ele falou, né? O que ele falou? Eu quero saber. Visualize e não responde. Se ele te chamar na escola, fala assim, não quero falar com você. Fala pras suas amigas, seus amigos, que você não quer falar com ele. E aí, se ele chegar perto, as suas amigas vão falar, ela não quer falar com você. Ela não quer falar com você, Chaves, pelo amor de Deus. Não é que eu sei o que fazer, Chaves. A Pathy não quer falar com você, pelo amor de Deus. Não, mas é de fuder, né, gente? Ela já tem insegurança com a menina. E ele vai e fica logo com ela. Tanta gente no mundo, ele ficou logo com a que ela tinha insegurança. Pelo amor de Deus. Aí, ele tá na live, já pensou? Chaves, se você estiver na live, vai ficar no seu cu. Vai se fuder. Você é idiota, você é um idiota. Você é um idiota, eu vi você é um idiota. Idiota. Amanda, muito obrigada pelo subir de presente. Manda amor, chato. Eu quero aqueles shorts que tem um ursinho. Ai. Urchinho. Ai, é muito papo. Ah, mas tem que dar pra ver o ursinho, né, galera? Ah, mas a blusa que dá pra ver, que combina bem com o ursinho é uma blusa de manga longa, né? É, dá calor na minha filha. Nem vai aparecer aqui, eu acho. É, não tem. Que roupa eu botei aqui? Ah, botei essa, bem colorida. É, eu gostei dessa, vou deixar essa. Aí a gente troca os shorts. Má, meu boy disse que a Chiquinha hoje em dia trabalha como caixa de mercadinho. Detalhe, sou secretária em uma gráfica, não desmerecendo o emprego de ninguém. É, porque a mãe dela falou que ela tinha um emprego decente, não sei o que. Parecia que você era desempregada e que você não fazia nada, né? Do jeito que ela falou, ela desmereceu o seu emprego. A mãe dela não, né? Ela, o que foi ela que falou? Ela desmereceu o seu emprego. Você não desmereceu, ela desmereceu o seu. Ave Maria, que shorts horrível. E esse aqui cobre o imbigo. Imbigo. Vamos ser o ursinho, então. Eu quero um chinelinho. Esse não. Ai, gente, hoje as sofocas foram muito boas. Muito obrigada por estarem aqui. Eu amei cada segundo desta live. Foi muito bom. Fazia tempo que a gente não dava risada assim na live. Oi, Bernardo. Tudo bom? É, gente. Essa história toda começou quando a gente começou a fazer ela, né? Vamos deixar a mãe terminar a personagem de duas horas. Estou aqui há 25 minutos fazendo as... Ó. 5 minutos é pouco, né? Há 35... Há duas horas fazendo a personagem. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Tava mó fofoca no chat. Eu ia ficar... Eu ia parar. Quer dizer, eu não ia olhar a fofoca? Olha que fofoca boa que a gente leu. Eu já até acostumei ela com esse cabelo. Vai ficar assim mesmo. Uma fofoca da hora. Divertida. Quer dizer, divertida pra gente, né? Pra Pathy nem tanto, que a Pathy saiu na porrada. Eu adoro essa blusa, gente. Calma. Deixa eu confirmar. Ah, tá. Eu já coloquei essa blusa na mãe, gente. Não vai dar. Não vai dar. Um cardiganzinho. É fofo. Ai, tem de coração. Ai, tem de cachorrinho. Eu gostei desse aqui, ó. Deixa eu focar aqui, gente. Que já tá acabando. Eu queria uma calça que desse pra colocar dentro da bota. Da bota. Boticote. Tem que ser skinny pra dar. Ai, não tô gostando, não. Ai, gente. Foi muito boa essas histórias. Tô muito feliz. Aproveitando pra desabafar aqui um tiquinho. Me mudei de estado pra onde tô hoje. Jundiaí. Jundiaí ou Jundiaias? Na época, vim morar com minha ex. No começo, tudo flores. E depois, só decepções. Me mudei e tô morando sozinha. O fato é, uma das nossas últimas brigas, ela disse que eu nunca iria agir com a vida. Porém, eu trabalho fora. Depois de dois anos que me mudei e consegui terminar a faculdade, comecei um curso novo. Porém, às vezes, me sinto mal porque, realmente, comparada a ela, eu tô bem atrás. Porque, pra conseguir tudo... Ah, Jundiaíias é meme. Ah, tá. Achei que era o nome da cidade. É que eu fiquei... Eu sei de Jundiaí. Jundiaíias não conheço. Ah, gente. Eu não quero marrom porque a mãe dela tá usando marrom, né? Esse aqui tá fofinho. Posso contar a minha fofoca também de homem podre? Claro, gente! Que pergunta, meu! É óbvio! A gente tá aqui pra isso, urr! Para ouvir as fofoquinhas! Mina, mó sapatão isso aqui, né? Opa, mas a porra! Nossa, muito grande esse sapato! Vamos ver. Conheci um guri, Chaves, na minha cidade natal e começamos a conversar. Tínhamos uma amizade legal porque ele entendia as minhas questões e também escutava minhas inseguranças. Porém, o problema estava aí. Eu contava tudo o que me fazia mal. Depois de um tempo, ficamos. E na época ele tinha 17 anos e na época eu tinha 14 e 15. Porém, não rolou muita coisa e nos distanciamos. Depois de alguns anos, ele voltou a conversar comigo. Gente, ó, se vocês forem contar a história, não fala o nome da pessoa. Inventa o nome, tá? Porque às vezes eu falo sem querer. Conversar comigo, falando que era apaixonado por mim. Desde aquela época que havíamos ficado. Aí, como uma boa e insegura, achei o máximo por ter alguém demonstrando afeto. Ficamos e ficamos. E enquanto ficávamos, ele tinha algumas amigas que ele compartilhava nos status. Falando que amava e tudo mais. E eu toda insegura. Perguntava pra ele quem era e por que ele estava falando dessa maneira, né? E sempre era amiga de infância ou amiga de muito tempo. E como corna que eu era, falei tudo bem. Ai, que ódio. Já tô com raiva. Já tô baba. Gente, unha quadrada não. Depois de uma semana, comecei a achar estranho algumas coisas que ele fazia. Como mentir o sobrenome. Ele tinha um codinome que ele usava. E o sobrenome nunca usava o real nas redes sociais, em nenhum lugar. E também falava que era assexual. E eu superentendia. Não tentava fazer nada com ele. Até que um dia ele tentou comigo e eu falei ué. Beleza. Então agora, ele não era mais assexual. Porém, ele falava que era estéreo. Que não podia ter filhos. Então, automaticamente, na cabeça dele, não precisaria de proteção. Já mandei ele se tocar, né? E mesmo assim, continuei me protegendo. Depois de mais de uma semana que se passou, eu pedi ele em namoro. Mesmo ele sendo estranho. Não me pergunte o porquê. Na época, eu era louca. Eu era louca por não ser sozinha. Aí, quando começou a desandar, ele sumia do nada, falando que estava jogando Valorant. Mas nunca estava online. Falava que estava ajudando o avô dele. Mas alguns amigos meus vinham ele na praça da cidade. Ihhhh! Ihhhh! Tá estranho isso aí, hein? Muito esquisita essa história. Que mané! Tô jogando Valorant o quê, cara? Toma vergonha na sua cara? Ele não era da sua cidade, então. Era da sua cidade natal. Até que um dia, ele veio na casa da minha mãe pra almoçar. Ficou um tempo e depois, à tarde, falou que tinha que voltar pra casa pra ajudar o avô dele. Aí, a mãe começou a perguntar sobre a família. E ele sempre contava coisas diferentes do que havia contado pra mim. Falava que a mãe dele estava no Rio Grande do Sul. Mas no início, quando nos conhecemos, ele havia falado que ela morreu! Oxi! Ele era mitomaníaco? Ele falava que a avó dele era horrível e era chata com ele. Que o avô tinha um monte de gado. Beleza, problemas com a família todos têm. Mas foi aí que quando ele voltou dessa ida até o sítio, que ele veio suado e tremendo, sendo que ele... Que ele veio suado e tremendo, sendo que ele veio de moto. Achei mais estranho ainda. Parecia que ele estava ansioso porque estava escondendo algo. Ihhh... 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 No mesmo dia, uma menina me chamou no Instagram, mandando todos os prints dos dois, combinando de se encontrar na casa dele, pra não apenas beijar. Mas você sabe o quê? Ela disse que não sabia que ele estava namorando, só ficou sabendo porque eu comentei na única foto que ele tinha no Instagram. Porra, nem pra ele apagar, né? Que burro. É que se ele apagasse, você ia falar, por que você apagou a minha mensagem, né? Como louca que eu sou, me arrumei, coloquei meu melhor vestido, me maquiei, fiquei cheirosa e convidei ele pra ir na casa da minha mãe pra me encontrar. Quando ele chegou, o sítio tremendo todo, de novo, eu pedi pra ele ir no escritório que eu queria conversar com ele. Ele já estava assim, fudeu. Fudeu, ela sabe. Ela sabe, ela sabe. E... Juro, gente, que eu ainda tentei entender ele, tentei questionar do porquê ele mentia tanto, pra vocês terem noção. Ele mentia que tinha 20 anos pra mim. E, na verdade, ele tinha... Ele mentia a idade pra mim. Ele tinha 20 anos pra mim, mas, na verdade, ele tinha 26. Ou seja, na época que eu tinha 15, ele não tinha 17. Ele mentia o nome, mentia sobre a mãe dele, sobre a avó dele, que sempre cuidou dele. E ele falava que era horrível. Mentiu sobre todas as vezes, falando que elas eram loucas. Mentiu sobre esteiro estéreo. Na verdade, ele não é. E tentava furumfar com todas as vezes, sem proteção. Meu Deus do céu. Quantos anos ele tinha, então? Porque isso tá parecendo uma conta de matemática, né? Eu sou a Pathy. Eu namorei o Chaves por X anos. Quando eu namorava com o Chaves, eu tinha 15 anos e ele dizia ter 17. Porém, quando ele tinha 20, na verdade, ele tinha 26. Por quantos anos a gente namorou e quantos anos ele tinha de verdade quando a gente se conheceu? Gente, que horror! Que horror, menina! Ué, nem do nada! É, mas eu me senti assim, tentando fazer a conta na minha cabeça, mas não consigo, não. Aí, bem no fim, eu descobri que ele fez isso com todas as vezes, traindo elas com outras vezes ou com a mesma menina que me mandou o print. Ou seja, a menina que te mandou o print já te ama! E é isso. O Guri é mentiroso, compulsivo, pedófilo, ninfomaníaco, porque ele procurava um monte de mulher para não passar um dia limpo sem fazer. Lembrando que ele falou que era sexual. E hoje em dia, ele namora outra menina menor de idade. E como a cidade é pequena, todo mundo acha normal. Ele tinha 23 anos quando você tinha 15? É isso mesmo? Gente, chocada! Não sei, gente. Não sei fazer conta. Não, mas... Quanto tempo vocês ficaram juntos? Aí já dá para saber. Quando vocês terminaram que ele disse que tinha 20, na verdade era 26, quanto tempo vocês estavam juntos? Três anos? É verdade, gente. Eu não sei fazer conta. Não? Ah, tá. Tá. Então, eu sei fazer conta. Ah, vocês ficaram um tempo, depois parou de se falar, e depois vocês namoraram. Então, quando você tinha 15, e ele supostamente tinha 17, vocês estavam ficando só. Aí, quando você foi namorar com ele de vez, você já era mais velha. Ah. Eu sou burra, nem me envolvo. Nunca mais. Gente, eu achei que isso aqui era luz de festa, viu? Não é. Ela não conhece o próprio tio, galera. Pera aí. Deixa ela fazer amizade com a família, né? Você também é da família, faz amizade, você também é da família. Oh, meu amor, o que foi? Não pode implorar por comida. E não pode latir. Rosnando pra mim, gente? É, gente, eu vou guardar todas as comidas. Deixa eu mandar a mãe guardar também, né? Gente, acabou. 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 Vai embora. Acabou a festa. Acabou a festa. Acabou. É, então ele tinha 23 anos quando vocês conversavam? Meninas do chat, isso aí é grooming, isso é crime. Se o cara mente a idade, usa vocês por serem mais novas, corram no final, você vai precisar de terapia. Verdade, gente. Eu já contei isso várias vezes aqui também, quando eu tinha 15 anos. Ah, isso é máquina de fumaça. Esqueci. Quando eu tinha, gente, 15 anos, tinha um carinha que ele fazia teatro com uma amiga minha, e ele me viu, uma vez ela postou uma foto, e aí ele me viu na foto com ela, e falou, nossa, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, ela foi falar dele pra mim, eu falei, ah, tá, eu adiciono ele no Orkut. Deixa eu ver, eu tinha 15, ele tinha 22 anos. Pelo amor de Deus! Eu falei, cá fora! Ai, gente, a luz aqui, quem amou? Pelo amor de Deus! Só fiquei, hehehe, tá. Teve até um dia, que essa minha amiga fez uma peça, e aí eu fui com a minha mãe assistir a peça da minha amiga, e ele tava lá. E aí ele falou, ai, posso falar com você um pouquinho? Fala? Aí ele, ai, porque não sei o quê. Eu vou sempre falar isso, gente, ai, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí ele falou, é... Ai, que bom que você vê o Frevin, vê a minha amiga. Não você, tipo, vivem assim, sabe? Ai, que legal, que não sei o quê. Eu não lembro o que ele falou, mas eu falei, ai, tá, tchau. Cai fora, esquisito do caralho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Com a idade que eu tenho, gente. Eu fico pensando, né? Como que alguém de 27 anos consegue ter um relacionamento com... Com alguém de 17, até de 18, gente. Não vou mentir, até de 18 eu fico pensando nisso, eu fico, gente, tipo, não, não, não. Não, sabe? A pessoa bem mais nova, é muito nada a ver, é muito nada a ver, gente. Não tem essa, não. Não existe essa, não existe isso, não. Tem coisa que não dá. gente, só vou dar uma arrumadinha aqui. Ah não, acho que não precisa de tudo isso aqui não, pode ser menos mesmo. Tchau, 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 tchau Isso aqui, gente, é a luzinha que eu coloco pra ficar bonitinho. Uma vez eu fui numa festa e um guri quis ficar comigo. Eu aceitei, só depois, fui descobrir que o garoto tinha 15, eu tinha 25. Eu me senti a pior pessoa do mundo, fico muito nojo e raiva. Filipe, baby! Oi, meu nenê da mamãe! Você veio me chamar porque você tá com fome nessa sua barriguinha, meu amor. É, meu nenê. Meu nenê gordinho tá com fome, galera. Eu tô com fominha, mamãe. Eu quero papar. Tem comida seca lá, né? Ração seca. Ele quer ração úmida. Né, o fominha? Eu sou muito fominha, galera. Ele é mesmo, viu? O que foi, amor? Tá meando. Tá meando aqui pra mim. Oi, Flynn e baby. O que foi, Flynn e baby? Você é o nenê mais lindo da mamãe, né? Ei, meu amor. Não aguento esse gato. Ei, meu gatinho. Vem cá, Flynnzinho. Vem cá, mamãe. Ai, fala que você é meu nenê. É, gente. Eu só vou terminar de arrumar aqui, ó. E já vou bem indo, viu? Porque o meu filho... Meu filho gatinho tá com sono. Quer dizer, com fome. E eu tenho que fazer minha comida também, né? Vou fazer franguinho cozido. Não jantei ainda. Ah, tá. Isso é banco. Flynnzinho, vamos sentar com muita fome na sua barriguinha? Oh, e se eu colocar esse daqui e uma mesa? É o Flynn e baby, que tá com fome na barriguinha. É, meu amor. Você tá com muita fome, meu filho. Acho que aqui cabe dois lugares só nesse, na real. Ei, Flynn. É o neném da mãe. É uma manha que vocês não estão entendendo. Ele fica passando aqui no meu pé, fazendo miau. O ruim desse é que ele ou fica aqui... Ah, não. Dá pra ficar aqui. Mas aí só cabe duas pessoas. Ah, não quero isso aqui, não. Vou ficar com esse redondo, né, Flynnzinho? Vem, Flynnzinho. Vem, baby. Caga a sua mãe. Ah, eu amo esse gato, gente. Não dá. Já tá passando no meu pé de novo. Ah, Flynn. Ah, gato. Você tá brincando com o perigo, hein? Que eu vou agarrar você e vou te dar muito carinho. Eu vou colocar esse aqui, ó. E se a gente colocasse uma... Ai, Flynn, baby. Você tá no meu pé. Ai, por que você é tão fofinho, filho? Fica estranho a gente botar assim, galerinha. É só pra ter muita vista da natureza, sabe? Ai, eu vou pegar. Ai, ele fugiu. Ele quer que eu levante. Ele quer que eu levante. Ele quer que eu levante. Hein, Flynn? Ele quer que eu levante e dê comida. Tá passando fome, Flynn? Que isso? Ele tá respondendo. Não sei se vocês estão ouvindo. Não aguento esse gato, não. Tá pra nascer um gato, mas... Mais lindo que esse aqui. Não existe, né, Flynnzinho? Não existe. Não existe. E vai ficar assim. Agora a gente tem, ó. Uma churrasqueira muito top. Eu tô achando que falta personalidade aqui, sabe? Mas tudo bem. Opa. Deixa eu fazer ela subir. E dormir. O marido, quando acordar, tem que passar um aspirador aqui que tá... Ele vai passar agora. Beleza, tudo bem. Que tá compl... Ai, cachorro, você sabe fazer xixi lá fora. Para, né? Acho que ele sabe. Nem vou mandar, mas eu vou colocar a comida aqui que tá complicado. Vou colocar de três em três horas para a comida não acabar tão rápido. A cachorra tá pod, gente. Maria, bora entrar. Atilar. Gente, hoje é o aniversário da Saula. Ela tem aula hoje? Pois ela vai dormir nesse quarto de princesa. Que é tudo fofinho. Vai dormir aqui, sim. Ela consegue bater no kit-a-kit. Eu quero que ela bata no kit-a-kit. Eu quero que ela... Eu... 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 Obrigado.